Talvez você fale assim pra mim, Ricardo, mas eu não sei definir o que é um bom som. Sabe sim, quer ver? Vou te fazer uma pergunta e você vai começar a entender. Quais são suas referências na guitarra? Quem são os seus guitarristas prediletos? Quais são os guitarristas que você ouve, que você fala, cara, esse cara é massa. E pode ter certeza que se você gosta dele, você também se identifica com o timbre dele. Ah, mas tanto faz. Não, tanto faz. O Dave Gilmour, do Pink Floyd, ele soa diferente do Steve Vai, por exemplo. Então a tua referência é quem, cara? Porque vai mudar tudo. Se você quer um som dentro daquilo que o Dave Gilmour faz, toca, você vai ter que buscar, pesquisar os equipamentos que ele usa, as guitarras que ele usa, os amplificadores que ele usa, tudo vai influenciar. Agora, se você é daquela escola guitarra She Red virtuosa e do Steve Vai, já é outra praia. E até nessa praia de guitarra virtuosa, você vai ter sons... Malmsteen, que é extrato, aquele som um pouco mais com a característica, apesar de ter bastante ganho, distorção, ter aquela característica moderna. O Malmsteen tem aquela vibe bem hard rock, com um pezinho no metal ali, no heavy metal, misturado com o clássico, mas é um som mais vintage do que o do Steve Vai. O Steve Vai é um som um pouco mais processado, um pouco mais moderno. Curto os dois, dependendo do momento, mas até isso tem que ter em mente. Então, qual é o teu guitarista preferido? O que ele usa? Ele usa o Les Paul? Ele usa o Strato? Ele usa o Telecast? Você já vai chegando dentro daquilo que é um som ideal pra você, dentro daquilo que é um timbre ideal pra você. Então, são perguntas interessantes. O que é um bom timbre pra você? O que você espera do seu timbre? Você quer soar como? Leve, agressivo? Pesado? Limpo? Distorcido? Você quer que a sua guitarra soe como guitarra ou como um outro instrumento? Quais são as suas referências? Eu, por exemplo, quando comecei a entrar nessa pesquisa de timbres, eu procurei ver o que os meus heróis, os meus ídolos da guitarra usavam. Ah, o cara usa um pedal assim, ele usa esse amp, ele sempre tem essa característica e tal. Então, esse é o primeiro passo, é começar a saber onde você quer chegar, o que é um bom som pra você ter isso bem definido.